Inaugurada em 2002 pelo governo de George W. Bush, na sua escalada rumo à chamada Guerra ao Terror, a prisão de Guantanamo é considerada a prisão mais cara do mundo. Desde a sua inauguração, foram gastos 6 bilhões de dólares, com um orçamento anual médio de 350 milhões de dólares. Para se ter uma ideia, o custo médio de cada preso é de 2 milhões e 700 mil dólares por ano. Situada fora do território dos Estados Unidos, os métodos adotados na prisão são constantemente identificados como ofensivos aos direitos humanos fundamentais, gerando muita crítica da comunidade internacional. Técnicas de tortura como privação do sono, temperaturas extremas, posição de estresse e afogamento simulado fazem parte da rotina dos prisioneiros. É nesse contexto que está inserido o enredo do filme deste vídeo. Bora falar um pouco sobre O Mauritano? Solta a vinheta! Fala, galera! Bem-vindas e bem-vindos ao canal Cine Curadoria Especial, seu canal de análise e dicas de filmes e séries. Antes de entrar na prisão de Guantanamo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e meter o dedão no like se gostou do vídeo. O Mauritano é um filme deste ano de 2021, com a direção de Kevin MacDonald, elenco com Taha Rahim, George Foster e Shailene Woodley. A adaptação do livro O Diário de Guantanamo, o longa conta a história real da luta de Slahy, interpretado por Taha Rahim, por sua liberdade depois de ser detido e preso sem provas concretas e sem nenhuma acusação formal pelo governo dos Estados Unidos durante anos. Sozinho e com medo, Slahy encontra aliados na advogada de defesa Nancy Hollander, interpretada por Jade Foster, e sua associada Ted Ducan, interpretada por Shailene Woodley, que lutam contra o governo dos Estados Unidos em uma batalha por justiça que testa o seu compromisso com a lei e o seu cliente a cada passo. Sua polêmica defesa, junto com as evidências descobertas por um formidável promotor militar, o tenente-coronel Stuart Cout, interpretado por Benedict Cumberbatch, revela verdades chocantes e, em última instância, prova que o espírito humano não pode ser preso. O filme demonstra a importância do respeito aos direitos humanos fundamentais, seja qual a situação for. O terrorismo é, sem sombra de dúvidas, um mal a ser combatido. Entretanto, esta suposta guerra ao terror não pode ser promovida em cima de xenofobia, intolerância religiosa ou utilização de tortura ou tratamento desumano ou degradante. Em relação à tortura, já no longínquo ano de 1984, surge a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, que proíbe a tortura qualquer que seja a sua situação. A utilização de tortura, principalmente para fins de confissão, além de um meio odioso e incompatível com uma sociedade minimamente civilizada, praticamente inviabiliza a obtenção da verdade, já que, sob tortura, qualquer pessoa confessa o que lhe foi ordenado. Do número total de presos que passam por Guantanamo, apenas oito foram condenados, embora três das sentenças tenham sido completamente anuladas, enquanto a maioria deles ainda não foi levada a julgamento, incluindo cinco suspeitos de serem co-conspiradores nos atentados de ontem de setembro de 2001. O Comitê Antitortura da Organização das Nações Unidas conclamou aos Estados Unidos a fechar seu campo de detenção em Guantanamo, bem como em todas as outras prisões mantidas pela CIA ao redor do país, e a parar de utilizar o que chamou de métodos cruéis e técnicas de interrogatório degradantes. O relatório foi publicado em um painel de investigadores dos direitos humanos das Nações Unidas, que são encarregados de monitorar o cumprimento da Convenção contra a Tortura. É isso aí, galera! Valeu por assistir o vídeo até o final, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço que se inscrevam no canal e ativem as notificações. Nos próximos vídeos eu vou trazer dicas de filmes disponíveis nos principais serviços de streaming. Vai ter dicas de filmes da Netflix, Prime Video, HBO Max, Globoplay e muito mais. É isso aí, até a próxima sessão e valeu!